O que alimenta o seu dia? O nosso efeito das coisas mais gostosas da vida para ajudar você e a sua família a comerem bem. Afinal, não tem nada que nós gostamos mais do que servir saúde, sabor, cuidado, praticidade e carinho para quem a gente quer bem. Venha para uma de nossas lojas. Estamos te esperando aqui em Sorocaba com tudo fresquinho e os maiores sorrisos. O Portifruti é gostoso comer bem. O Portifruti é gostoso.